Música É importante pra poder realmente conhecer todo o espaço, né? E com os calouros é bom que aí a gente compartilha das mesmas dúvidas, das mesmas curiosidades e consegue aprender melhor sobre o espaço que a gente vai usar. A gente tem uma das melhores estruturas em termos de campus universitário no país, né? E entrar em contato com essa magnitude, com essa riqueza, né? Desenvolver esse olhar da educação patrimonial, estar consciente sobre isso, contribui muito pra que esse novo estudante possa ajudar a cuidar de algo que agora é dele também. Música Foi bem útil, gostei muito de saber das curiosidades, das utilidades do espaço aqui, o que a gente pode utilizar em cada prédio. O SMG é gigante, né? A gente, em cada lugar que a gente vai, a gente acha uma coisa nova. E eu acho que se eu não fizer visita, eu não vou ter a oportunidade de conhecer tudo. Mesmo eu terminando o curso aqui, vai ter coisa ainda pra eu poder conhecer. Música 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 Música